Eu quero prestar o apoio aos companheiros que estão em greve de fome em Brasília, inclusive o que os nossos amigos já estão aqui, pela liberdade do companheiro Lula. Então isso é uma demonstração de todo o trabalho que fez o presidente da República, sobretudo na luta contra a fome. Então o movimento não podia deixar de estar ausente e a gente também não podia deixar de prestar nossa solidariedade aos companheiros, esperando que as autoridades comecem a reconhecer e enxergar esse trabalho limpo, bonito e de muita identidade que tem os companheiros que estão em greve.